CajuTc Ayy CajuTc Batei NoooooTh Batei Evo, 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 Pegue, Evo, Evo, Pegue Caco, se abre, meu irmão, me luta Vendo, irmão, irmão Que fofinha, irmão Tá, que fofinha, irmão Tati, ubi, seba Tati, ubi, seba Tati, ubi, seba Tati, ubi, ubi, ubi Fura Tati, alô, Teko Tati, alô, Teko Tati, alô, Teko Tati, alô, Tato Tato, alô, Teko Tato, alô, Teko Tato, tato, Teko, Teko Tato, alô Gazmooj Alô, Gazmooj Alô, Gazmooj Tato Tato Gazmooj Transcrição e Legendas Pedro Negri